Foi menina recatada E no seu ar infeliz, a toda a gente ela diz Quem me quer, quem me quer para casar A mulher nunca é velha para amar Para casar, para casar, quem me quer Para amar nunca é velha a mulher Solteirona, vem primeiro Quem procuras conquistar Solteirona, sem dinheiro E não penses que vamos casar Solteirona, vem primeiro Quem procuras conquistar Solteirona, sem dinheiro E não penses que vamos casar Agora toda se enfeita Pensando que alguém a queira Mas é que ninguém aceita Como menina solteira Fica risonha infeliz Se um homem olha para ela Se não para ninguém é quis Ei, velha, coitada dela E a pobre da mulher Não se cansa de dizer Quem me quer, quem me quer para casar A mulher nunca é velha para amar Para casar, para casar, quem me quer Para amar nunca é velha a mulher Solteirona, vem primeiro Quem procuras conquistar Solteirona, sem dinheiro E não penses que vamos casar Solteirona, vem primeiro Quem procuras conquistar Solteirona, sem dinheiro E não penses que vamos casar Tu não penses que vamos casar Tu não penses que vamos casar A CIDADE NO BRASIL